Bom, eu votei para que a reforma política se desse a partir do voto distrital e acho que a gente tem que votar cada vez mais na legenda porque existe um erro popular muito comum de votar no candidato enquanto pessoa física, jurídica, sem saber que ele representa o interesse de um partido que é maior do que ele. Então faria muito mais sentido votar no partido simplesmente do que na pessoa que representa esse partido mas que não tem um tipo de decisão superior a ele. O que eu acho que acaba sendo problemático disso é que a renovação da classe política ela pode sempre se atrasar, entrar em defasagem porque nós teríamos alguns figurões com uma supremacia dentro da legenda. Eu achei interessante, é um bom viés democrático porque até as manifestações o que elas mostraram não é uma insatisfação quanto à instituição democrática mas quanto às pessoas que estão representando as instituições democráticas então acho que é bom abrir cada vez mais para esse viés de discussão para reformarmos as mentalidades que nós temos exercendo esses domínios e não propriamente as instituições em si. Obrigado. 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 Obrigado.